Este é o Shure SM57. Sem exageros, ele é o microfone número 1 no mundo quando o assunto é captação de áudio de instrumentos musicais. Para você ter uma ideia, o apelido dele é Cavalo de Batalha, graças à durabilidade, à versatilidade. E a sua fama foi se difundindo com o tempo. E essa fama se deve graças à alta qualidade de captação. Ele é totalmente direcional. Ele vira aqui para o instrumento e ignora completamente os ruídos externos. Capta totalmente para onde ele está apontado. Ou seja, não há interferências de sons de background. O que dizer a mais desse produto? Posso dizer que ele tem um som claro, cristalino, com respostas mega realçadas nas altas frequências. Além da qualidade sonora, ele é extremamente robusto. Ele foi projetado para durar muito, mas muito tempo mesmo. E esse produto aqui, fantástico, você já sabe, só encontra aqui na Sigma.